Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo dando informações. Sim, dessa vez eu vou estar falando de um possível rumor para o FIFA 19, pessoal. Sim, teria vazado a suposta face do Cristiano Ronaldo no jogo, cara. Como assim, mano? Tu não tá entendendo nada assim como eu quando vi essa informação? Mano, não esqueça de ficar até o final do vídeo que eu vou explicar tudo aqui certinho pra vocês do que se trata. Mas lembrando, isso não é clique, bitch, ok? Então não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo porque vocês não fazem ideia do quanto isso me ajuda e colabora pro crescimento do canal. E também não esqueça de se inscrever aí embaixo no botãozinho vermelho para não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês. Agora sim, vamos lá começar. Bom, pessoal, sinceramente eu não entendi nada quando vi essa informação. Eu vi ontem, que foi ontem que eu vi essa imagem e muitos inscritos também me mandaram pelas minhas redes sociais. Eu vou fazer um vídeo, eu vou estudar isso, se isso realmente é real. E antes que vocês me perguntem se como é possível já ter a imagem do FIFA 19, sendo que o FIFA 18 acabou de sair, já tá uns dois ou três meses aí no mercado. Bom, galera, sim. É possível que já temos imagens dos gráficos e da face de um possível jogador da próxima versão do jogo. Por quê? Porque normalmente quando eles começam a produzir um jogo, eles já tem um, eles meio que já fazem um rascunho de como será. Eles já tem uma ideia, já tem uma base em que se apoiar. Porque eles não começam a produzir um jogo em um beco escuro. Ou seja, foi assim com o GTA V. Eu vou estar deixando até um vídeo aqui no card pra você ver de um outro canal te explicando essa situação. Logo um ou dois anos depois de lançar o GTA IV, vazou imagens das possíveis novas faces do Franklin, do Trevor e do Michael. Só que ninguém sabia se isso é real. Depois de alguns anos que quando lançou o jogo, tivemos a confirmação disso. Então sim, é possível essa imagem ser do FIFA 19 e deles já terem meio que um gráfico já pré-pronto para a próxima versão do jogo. Eles já terem produzido essa imagem de um rascunho só pra testar, pra ver se ficaria legal. Pode ser sim, pessoal. Isso pode ser real. Bom, essa seria a possível imagem do FIFA 19. Mano, você pode ter certeza que logo em sequência de um FIFA ser lançado, o próximo versão já começa a entrar em desenvolvimento. Bom, pra quem não entendeu basicamente, eles, depois que acabam de lançar um jogo, eles já tem uma ideia pra próxima versão. E normalmente eles já começam a produzir essas ideias e botar em prática. E logo na sequência, eles começam a modelar os gráficos dos jogos, os estádios e os jogadores. Meio que eles fazem gráficos preliminares. É tipo um gráfico conceito, pessoal, se é que vocês me entendem. E esse é um dos primeiros passos pra criar o FIFA, pessoal. Eles meio que criam imagens dos gráficos e de ideias de gráficos conceituais. Ou seja, de gráficos que eles pretendem incluir no jogo hoje. É claro que daqui a um ano, esses gráficos podem mudar e até acabar melhorando. E é claro que com o decorrer desse um ano que eles vão produzindo o game, os gráficos, a gameplay, tudo vai evoluindo. Mas pode ter certeza que um ano não muda muita coisa. Então o que vocês verão no FIFA 19 não será muito diferente do que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que ela não é do FIFA 18 porque, mano, a diferença que tem dessa imagem pro FIFA 18 do Cristiano Ronaldo é clara, né, velho. Eu até tô mostrando uma comparação aí na tela de como ele tá no FIFA 18 e como viria pro FIFA 19, pessoal. Então dá pra ver que tem muito mais detalhes, a própria textura do jogador e os detalhes, até os poros do rosto dele dá pra ver com muito mais clareza. Então isso é claramente não é FIFA 18, então pode ser que tenha um designer muito talentoso que criou essa imagem e soltou na internet. Todos nós sabemos que a EA é uma empresa muito grande, que troca de funcionários constantemente. Então pode ser que algum funcionário da EA que trabalha lá dentro, que vê as coisas internamente, pode ter soltado essa imagem aí nas redes sociais. E essa imagem tomou uma repercussão imensa, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Essa imagem é ou não é do FIFA 19, galera? Sinceramente, eu acho que... Mano, eu tô começando a crer que essa imagem possa ser da próxima versão do jogo. Porque realmente faz muito sentido, pessoal. Dá pra ver que até o estilo do gráfico está meio que feito mesmo, como a Frostbite costuma fazer os jogos de futebol. Então, velho, deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Eu achei que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo mostrando essa imagem pra vocês. É uma imagem muito interessante, então não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações que eu tenho pra trazer pra vocês também. Também não esqueça de deixar aqui no link se eu gostei, pessoal. Vocês viram, não é clickbait. Só passa de um rumor. E é um rumor muito interessante que eu tinha que trazer pra vocês, né, pessoal. Também não esqueça de passar nas redes sociais que estão aqui na descrição. Deixa aqui nos comentários se você acha ou não acha que isso é real ou isso é fake, galera. Sinceramente, eu tô 50x50. Fake, real, eu tô crendo só pelas detalhes, pela imagem, pela qualidade da imagem. Mas eu tô muito em dúvida ainda pela data que saiu. Porque, aliás, falta quase um ano ainda pra sair a próxima versão do jogo. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, 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 tchau.